O exercício fala aqui, né, que você tem duas viaturas policiais A e B que perseguem um carro C suspeito em uma grande cidade. A viatura A possui um radar que informa o comando que a distância dela até B é 8 quilômetros, então a B é 8 quilômetros. E a distância dela de A até C é 6 quilômetros, perfeito, perfeito, tá, 6 km, então 6 km aqui, ó, distância de A até C. Então, aí ele fala que o ângulo ABC é 45 graus e, sabendo que o C está mais próximo de A do que de B, calcule a distância em quilômetros entre B e C, que é o nosso X aqui, ó, tá, beleza? De qualquer forma, o que a gente vai usar aqui? A gente vai usar a lei dos cossenos, porque o exercício fornece mais lados do que ângulos. A questão é, quem eu vou colocar no primeiro membro, tá? A gente tem que lembrar um pouquinho da lei dos cossenos e lembrar um fato importante, ó, que o cara que eu coloco no primeiro membro lá da lei dos cossenos, obrigatoriamente, eu preciso ter o ângulo oposto a esse segmento que eu estou colocando no primeiro membro. Então, se eu pegar aqui X, por exemplo, eu não tenho esse ângulo, então eu não posso colocar o X no primeiro membro, tá? Se eu pegar o 8 e botar no primeiro membro, eu não tenho o ângulo oposto a 8, então eu também não posso colocar o 8 no primeiro membro. Eu tenho quem? Eu tenho 6 quilômetros e tenho o ângulo oposto a ele, então é o 6 quilômetros que eu vou colocar ali no primeiro membro. Então, como é que vai ficar isso, ó? Vou ficar assim, ó. Vai ficar 6 ao quadrado igual. Então, lembre-se, o lado que eu estou isolando ao quadrado vai ser igual a quem? A soma dos quadrados dos outros dois, então vai ser aqui, ó, 8 ao quadrado mais x ao quadrado menos duas vezes o produto desses dois lados, que é 8 e x vezes o cosseno do ângulo oposto ao segmento 6, que nesse caso é quanto? 45 graus. Que é justamente o ângulo formado pelos segmentos x e 8. E aqui a gente vai ter que fazer continha, né? Então, vai ficar assim, ó. 36 igual 64 mais x ao quadrado menos 2 vezes 8 vezes x cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Então, olha o que a gente tem aqui, ó. Pode simplificar esse 2 com esse 2, tá? Você tem aqui ambos, todos os membros multiplicados, né? Todos os elementos multiplicados. E a gente vai ter o seguinte, ó. Então, é assim, ó. 36 igual 64 mais x ao quadrado menos 8 raiz de 2 x Se você notar, você vai chegar numa equação de segundo grau que a gente aqui precisa definir quem são os termos os coeficientes, né? Então, vamos só reescrever essa equação aqui. Como é que ela vai ficar? Vai ficar assim, ó. Vou escrever aqui, ó. Tá? Vou dar continuidade aqui no cantinho. Ela vai ficar assim, ó. x ao quadrado menos 8 raiz de 2 x Aí, o 36 vai passar subtraindo aqui, ó. Tá? Pra esse mesmo. Ele vai passar subtraindo. 64 menos 36 dá 28, né? Então, mais 28 igual a zero. Então, note que nós temos aqui uma equação do segundo grau. A gente tem aqui, ó. Coeficiente A é o 1, né? Esse aqui é o nosso Azinho. O coeficiente B aqui, ó. É todo o cara que está multiplicando x. Então, o menos 8 raiz de 2 é o B. E o C é o termo independente. Então, a gente vai ter que aplicar a Báscara aqui pra resolver esse pepino, né? Então, vai ficar aqui, ó. Delta igual. Como é que a gente calcula o delta da equação de Báscara? B quadrado menos 4 vezes A vezes C. Isso aqui vai ser igual. B quadrado, vamos lá. Menos 8 raiz de 2 ao quadrado menos 4 vezes o A, que é 1 vezes o C, que é 28. então, delta vai ser igual. Então, aqui, ó. Como é que a gente faz 8 raiz de 2 ao quadrado? A gente vai fazer assim, ó. 8 ao quadrado é 64 raiz de 2 ao quadrado fica raiz de 4 que é 2. Então, vai ficar 64 vezes 2 que é 128. Positivo, né? Porque se a gente eleva ao quadrado o número fica positivo, né? Então, ó, 8 ao quadrado 64 raiz de 2 ao quadrado fica raiz de 4 que é 2 64 vezes 2 128 e aqui a gente vai fazer 4 vezes 1 vezes 28 que fica 32 112 e, portanto, a gente tem aqui o nosso delta que vai ser igual a 16 Então, tá aqui o nosso delta só que a gente tem que achar o valor de x, né? Então, vamos lá como é que a gente calcula o x lá na fórmula de básica? x é igual menos b mais ou menos quem? A raiz do delta sobre duas vezes o a Isso aqui vai ser igual menos b então vai ficar menos menos 8 raiz de 2 mais ou menos a raiz de 16 raiz do delta sobre 2 vezes 1 Isso aqui vai ser igual assim Vamos lá 8 raiz de 2 porque menos com menos é mais, né? Você vai ficar aqui com 8 raiz de 2 mais ou menos 4 divididos por 2, né? E isso aqui vai ser igual, então, a 4 raiz de 2 mais ou menos 2, tá? Simplificando ali 8 divididos por 2 dá 4, né? E o 4 divididos por 2 dá 2, né? 4 aqui, ó e 2, tá? Bom, então eu tenho duas respostas, né? Raiz de 2 ele não dá no enunciado mas é interessante que você saiba que a raiz de 2 é aproximadamente 1,41 Então vamos analisar os dois resultados aqui, tá? Vou trabalhar aqui em vermelho Vamos pegar o primeiro resultado aqui, ó que é o 4 raiz de 2 menos 2 Vamos começar com esse resultado aqui Então vamos fazer aqui uma continha aproximada Então vai ficar 4 vezes 1,41 menos 2 Isso aqui vai ser quanto? 4 vezes 1,41 Fica 5,64 menos 2 dá 3,64 3,64 Só que o enunciado diz que o carro C está mais próximo de A do que de B Então ele está mais próximo de A do que de B Significa que CB que é a distância que a gente quer descobrir tem que ser maior que 6 km Só que com esse primeiro resultado deu quanto? 3,64 km Então está fora da nossa condição porque está dizendo que a distância de BC de BC tem que ser maior que de AC Então vamos pegar aqui a outra possibilidade Então a única alternativa que nos resta é essa aqui 4 raiz de 2 mais 2 tá Então como é que vai ficar isso aqui Isso aqui vai dar aproximadamente 4 raiz de 2 mais 2 Isso aqui fica aproximadamente 7,65 km Então essa aqui é a nossa resposta 4 raiz de 2 mais 2 que é a letra B desse exercício Beleza? Alguma dúvida aí? Não? Posso tocar o bar? Tá Vamos pro próximo Esse aqui é um pouquinho mais complicado A gente vai ter que pensar um pouquinho nele Primeiro ele diz assim o menor lado de um paralelogramo Primeiro a gente tem que saber o que é um paralelogramo Um paralelogramo é uma figura que possui dois pares de lados paralelos Então vamos ver aqui o que é esse tal desse paralelogramo Então o paralelogramo vai ser uma figura assim Esse aqui é a cara do paralelogramo ele tem ele tem dois pares de lados paralelos Mas se eu pegar um quadrado também tem dois pares de lados paralelos Então a gente pode dizer que o quadrado é um paralelogramo Ok sem problema nenhum o retângulo é um paralelogramo Então o que a gente pode dizer todo quadrado é um paralelogramo mas nem todo paralelogramo é um quadrado por exemplo Por isso que a gente tem essa figura genérica aqui que eu estou colocando E aí ele fala assim As diagonais O que são as diagonais? São esses dois segmentos aqui Tem uma diagonal maior que ele fala que mede 8 raiz de 2 Então vou indicar aqui 8 raiz de 2 metros E tem uma outra diagonal aqui Ele fala que mede 10 metros Mas como é que você sabe que 8 raiz de 2 é maior do que 10? Se você fazer a continha Se você fizer 8 vezes raiz de 2 que é aproximadamente 1,41 você vai ter aqui o valor 11,28 Então de fato 8 raiz de 2 é maior do que 10 Então por isso que eu desenhei ele aqui na diagonal maior do paralelogramo E ele diz que essas diagonais formam entre si um ângulo de 45 graus Agora onde é que está esse 45 graus? Esse 45 graus ele está aqui ou está aqui O 45 graus ele vai estar porque você tem assim você tem um ângulo aqui menor e um outro maior Como que eu sei quem que é o menor? Quem se opõe ao lado menor Então o 45 ele só pode estar aqui Esse aqui é o 45 graus E o paralelogramo ele tem uma propriedade que diz o seguinte que quando as diagonais onde as diagonais se interceptam elas vão se interceptar no ponto médio O que eu quero dizer é que esse ladinho aqui em verde vai ser igual a esse outro ladinho em verde Aqui nesse centro é o ponto médio dessa diagonal e também é o ponto médio dessa diagonal aqui que eu estou destacando em azul Então esses dois segmentos aqui em azul são iguais e esses dois segmentos em verde também são iguais Então a gente vai olhar para esse triângulo que eu vou destacar aqui em amarelo para fazer a continha Esse triângulo aqui que eu estou destacando em amarelo vai ser o triângulo Nossa, horrível vai ser o triângulo que a gente vai trabalhar Esse vai ser o triângulo que a gente vai trabalhar Bom, quanto que é esse segmentinho dele? Metade dele Se o inteiro é 10 metade dele é quanto? 5 Se o azul ali o inteiro é 8 raiz de 2 metade dele é quanto? 4 raiz de 2 E como ele quer saber o menor lado do paralelograma Então se você olhar aqui na figura que a gente construiu é esse lado aqui Pergunta A gente vai usar a lei dos senos ou a lei dos cossenos Se a gente olhar o triângulo em amarelo é dados mais informações sobre os lados do que com relação a quantidade de ângulos desse triângulo Então a gente vai usar a lei dos cossenos Então vamos lá A gente quer descobrir o x e a gente tem o ângulo oposto a x Então é o x que vai ficar no primeiro mesmo Então vai ficar assim Vou desenhar aqui vou escrever aqui na linha x ao quadrado igual Vamos lá Soma dos quadrados dos outros dois lados Então vai ficar 5 ao quadrado mais 4 raiz de 2 ao quadrado menos 2 vezes 5 vezes 4 raiz de 2 vezes o cosseno de 45 que é raiz de 2 sobre 2 Então 2 aqui pode simplificar com 2 aqui e eu vou ter o seguinte x quadrado igual 5 ao quadrado 25 vamos lá 4 ao quadrado 16 raiz de 2 ao quadrado fica raiz de 4 que é 2 16 vezes 2 dá 32 5 vezes 4 20 e raiz de 2 vezes raiz de 2 fica raiz de 4 e raiz de 4 a gente sabe que é quanto 2 vou colocar colocar aqui vezes 2 a gente vai ter x ao quadrado igual 25 aqui dá 40 25 mais 40 dá 65 e 65 mais 32 dá 97 é menos perdão aqui aqui é menos no meio menos tá então vai ficar 25 mais 32 dá 57 e 57 menos 40 dá 17 portanto a gente vai ter que x vai ser igual a raiz de 17 aqui nossa resposta então letra b raiz de 17 metros beleza tranquilo né pessoal que bem sossegado vamos aqui para o próximo vamos usar o próximo aqui isso aqui é um pouquinho mais complicado também dados dois pontos localizados na mesma margem do rio então vamos tentar aqui desenhar um riozinho aqui vamos pegar aqui um riozinho bem bonitinho fazer aqui uma aqui aqui é o rio tá aqui é a aguinha bonitinha então aqui é o rio e ele fala assim dois pontos a e b estão localizados na mesma margem então vamos pegar aqui bem preto ó então vamos marcar aqui os pontos a e b e eles avistam um outro ponto c que tá na margem oposta então você tem aqui um pontinho c que eu não sei vamos supor que ele tá aqui ó esse pontinho c tá tá na margem oposta ele fala que distância de a até b é mil metros vamos colocar aqui ó mil metros e com o auxílio do teodolito que acho que você já deve ter usado isso foram obtidas as seguintes medidas BAC e ABC tá então vamos lá vamos tentar fazer essa esse triângulo aqui ó então você tem aqui ó esse segmento que sai daqui e vem até o pontinho c e daqui até o pontinho c também também beleza e o que que ele fala B A C é 30 graus então ó quando ele põe a letra aqui no meio tá pessoal ó BAC se refere a esse vértice aqui ó tá então esse cara aqui corresponde a 30 graus e ABC corresponde a 80 graus beleza aí ó deseja-se construir uma ponte sobre o rio unindo o ponto C a um ponto D entre A e B então note entre A e B vai ter um ponto D de modo que o comprimento seja mínimo como que eu vou obter esse ponto D e esse ponto D ele vai ser obtido que vai ser a ponta ele tá falando aqui do comprimento da ponta de modo que seja mínimo note só quando eu traço segmento em verde ó entre A e B tem vários pontos que eu posso traçar posso traçar aqui aqui qual que vai ser o menor valor menor valor quando eu tiver esse segmento em verde que vai representar minha ponte perpendicular ao segmento AB é como se você fosse medir tua altura você vai medir tua altura vai ser a distância do topo da tua cabeça até o chão como é que você mede a distância do topo da tua cabeça até o chão perpendicular ao chão que vai ser a distância mínima do topo da tua cabeça até o chão então é assim que a gente mede a distância então a menor distância aqui que é a distância mínima que ele quer que é o comprimento da ponta vai ser quando esse ângulo aqui ó esse ângulozinho aqui que eu vou destacar ó um verde ali embaixo ele for um ângulo do que? de 90 graus tá? ó beleza? muito bem então inicialmente então esse aqui vai ser o ponto D né esse pontinho aqui que ele está falando vai ser o ponto D né que é o ponto que está entre A e B de tal forma que a distância de C até esse segmento AB é a menor possível muito bem então ele quer saber qual vai ser o comprimento dessa ponta então inicialmente vamos olhar para o triângulo ABC tá vamos olhar para o triângulo ABC bom aí a gente tem talvez algumas formas de trabalhar aqui né como a gente sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 então se você somar aqui 80 com 30 você tem 110 110 para chegar em 180 que é todo esse ângulo aqui vai ser 70 graus tá então você pode descobrir o BC você pode descobrir o AC aí fica o gosto do freguês só que notem você tem mais ângulos do que lados então tudo indica que você tem que usar agora a lei dos senos porque o que você tem aqui ó é mais ângulos do que lados eu vou descobrir aqui o lado AC tá mas você poderia descobrir o BC tanto faz então eu vou chamar esse lado aqui ó AC de X o que que diz a lei dos senos né que um lado vou pegar aqui por exemplo o 1000 tá está para o seno do seu ângulo oposto então quem que é o ângulo oposto a 1070 então está para seno de 70 assim como X está para seno de quanto 80 que é o ângulo oposto a X isso aqui por sorte a gente tem as informações seno de 70 e seno de 80 então vou fazer a multiplicação em X ó então vou ter que o seguinte ó 1000 vezes o seno de 80 o seno de 80 ele fala que é 0,985 isso aqui é igual a X vezes o seno de 70 que é 0,94 tá então se você multiplicar 1000 por 0,985 você vai ter o seguinte né 985 isso aqui é igual a X vezes 0,94 então o X né vai ser igual a 985 divididos por 0,94 e 985 divididos por 0,94 dá aproximadamente aí 1047,8 tá então aqui ó o X vai ser igual 1047,8 isso aqui em metros tá então de forma geral né a gente pode escrever aqui ó que o X o nosso X aqui de forma aproximada tá vai dar 1048 metros tá então a gente achou aqui o valor de X agora vamos olhar o triângulo ACD esse triângulo aqui que eu vou destacar em amarelo também ó então o triângulo agora ACD esqueça ali o vértice B esse triângulo ACD ele é um triângulo retângulo então a gente pode aplicar as razões trigonométricas no triângulo retângulo então o X a gente tem certo se você olhar para esse triângulo retângulo o X é o que para a gente a hipotenusa e você quer descobrir o segmento verde olhando para o ângulo 30 aqui ó graus é o cateto oposto então você pode escrever assim ó lembre que o nosso objetivo aqui ó é descobrir o comprimento da ponta tá o comprimento da ponta aqui eu chamar de Y então vamos lá se você fizer o seno de 30 olhando para o triângulo ACD quem vai ser o seno de 30 o seno de 30 tá lembrando que é o que cateto oposto sobre hipotenusa quem que é o cateto oposto a 30 graus é o comprimento da ponta que é Y e quem que é a hipotenusa é o X que você acabou de descobrir que é 1048 quanto que é seno de 30 1 sobre 2 isso aqui é igual a Y sobre 1048 fazendo a multiplicação cruzada eu vou ter o seguinte ó 2Y igual a 1048 portanto Y vai ser igual a 1048 divididos por 2 dá 524 metros que é o comprimento da ponta que a gente está procurando alternativa letra A beleza dificinho né esse aqui né tem que pensar um pouquinho esse aqui já é um pouco mais complicado então problemas que envolve aí seno cosseno e tangente pessoal tem algum exercício aí que vocês tenham dúvida que vocês querem que eu resolva esses eu acho que eram os exercícios mais complicados da lista tá a gente tem tem acho que é esses dois aí esses que eu resolvi eram os mais complicadinhos né o resto aí é bem tranquilo né vocês vão ver que vocês vão conseguir resolver de forma bem tranquila são 10 exercícios como eu falei pra vocês já fiz a resolução dessa lista eu estou padronizando deixa eu mostrar aqui pra vocês